Música Estamos aqui com o Ricardo Fritt, que faz parte da organização do Fisli 13. Ricardo, 13 anos de Fisli, começando o 13º agora, qual que é a perspectiva para esses 4 dias de fórum? Bom, a perspectiva é, novamente, fazer uma grande rodada de discussões e de compartilhamento de ideias e compartilhamento de conhecimento. O Fórum Internacional de Software Livre, nas suas 12 edições anteriores, ele se caracterizou exatamente por isso, porque ser um grande centro de compartilhamento de conhecimento. Nesse 13º, nós queremos dar continuidade e aumentar esse compartilhamento. E, é claro, com algumas novidades, que todos os anos a gente apresenta algumas novidades aí para os participantes do Fisli. Bom, e são 13 anos de fórum, né? O que que motiva vocês a todo ano se organizarem, se empenharem em organizar o evento, agregando mais pessoas? O que que faz vocês levar a ideia adiante? Bom, o Software Livre, ele faz parte de toda uma filosofia de voluntariado, de ativismo. É interessante notar que cada um dos participantes do Fisli, ele tem um sentimento de pertencimento do fórum. Ele se sente parte do Fisli e ele trabalha muito para que o Fisli seja um sucesso. E, por essa razão, o sucesso realmente, ele é garantido, porque cada um dos 7, 8 mil participantes está aqui para fazer o crescimento do Fisli. E, por essa razão, o sucesso realmente, ele é garantido, porque cada um dos participantes está aqui para fazer o crescimento do Fisli. E, por essa razão, o sucesso realmente, ele é garantido, porque cada um dos participantes está aqui para fazer o crescimento do Fisli.